Jesus estava com seus discípulos na região da Galiléia. E uma grande multidão o aguardava. Enquanto passavam pela cidade, muitos o seguiam, se prostravam, adoravam e tocavam Jesus. Eram pessoas sedentas por um olhar, um toque, um gesto. Mas nenhum toque foi tão forte quanto o daquela mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia. No momento em que as mãos daquela mulher tocaram, onde ninguém podia tocar, Jesus sentiu uma força que saía dele. Quem me tocou? Perguntou o mestre, querendo encontrar de quem seria tamanha fé. Os discípulos, confusos, não entenderam nada. Afinal, centenas de pessoas o tocavam a todo momento, porque um simples toque seria tão diferente. No entanto, aquele não era um simples toque. Jesus fixou o olhar naquela mulher que estava atrás dele. Ela estava prostrada, tremendo. A tua fé te salvou, filha. Vá em paz. Disse Jesus quando a abraçou. Imediatamente, toda a vida daquela mulher foi restaurada. E esse encontro com Jesus nos mostra que apenas a fé em Deus pode transformar todo o nosso ser plenamente. Minha oração é para que você sinta o olhar de Jesus fixo em você. Ele toma a iniciativa de voltar o seu olhar para nós. Mesmo quando ninguém nos vê. Vamos juntos levar o amor que restaura e cura a vida de todos aqueles que estiverem em nossa presença. Corra para o encontro de Jesus. Apenas um toque, apenas uma prece, uma oração e tudo pode mudar. Graça e paz. Apenas um toque, apenas uma prece, uma oração e tudo pode mudar.